Gente, eu tô agora, não sei na onde, mas eu tô na Avenida do São Miguel, vou passar agora no Mercado da Vó. Eu tô passando no Mercado da Vó. Eu vou mostrar pra vocês, e esse caminho aqui, gente, eu tô no exato momento no ônibus da Estação da Luz. O ônibus da Estação da Luz, e eu vou passar no Mercado da Vó, e depois eu vou passar numa igreja na Debrais, parece. Aqui na São Miguel, então eu vou mostrar pra vocês o caminho, gente. Isso lembra muito o dezembro de 2020. Isso, isso. Uma boa história. E aí E aí É E aí E aí A CIDADE NO BRASIL